Música Pela primeira vez, uma perna quer sair por minha boca, espremida. Um braço quer sair por minha boca. E o que ainda há de genitália, o que ainda há de intestino e o que ainda quer sair por minha boca. Uma parede, uma hélice, um vidro de janela querem sair por minha boca. Um carro acelerado, um pedaço de mar, um fuzil. Sob o testemunho pânico de alguns, uma desordem no corpo e nas coisas. Uma fronteira desguarnecida entre a pessoa e a cidade. A poesia de Alberto Puxeu é o tema do Ciência e Letras de hoje. Um programa resultado da parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Conversa comigo, no estúdio do Canal Saúde, o poeta, escritor, crítico literário e professor de teoria literária da UFRJ, Alberto Puxeu. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Renato. Uma alegria grande estar aqui. Queria começar entendendo de onde vem esse amor pelas palavras, pela poesia, pela leitura da poesia, pela escrita sobre filosofia, sobre poesia. Como começa isso? É difícil saber. Eu acho que esse começo, pelo menos, ele se dá a partir de uma crise. Eu acho que se dá a partir de uma impossibilidade de você conseguir falar aquilo que você quer falar. Acho que é muito mais por uma impossibilidade do que por uma facilitação. Acho que se a gente vai buscar a poesia, vai buscar a filosofia, ou não vai buscar. Quer dizer, no meu caso, eu não fui buscar a filosofia, nunca fui buscar. Foi um encontro, a minha revelia. E quando eu vi, eu estava literalmente tomado por aquilo que eu não sabia o que é e larguei absolutamente tudo para ir atrás daquilo que já tinha me tomado. Foi num momento de grande crise que ampliou-se ainda mais essa crise. E o surgimento da filosofia, para mim, não é no mesmo momento do surgimento da poesia, mas é no momento em que a poesia também passa a se consolidar mais. Passa a virar uma coisa cada vez mais séria com a ajuda da filosofia. Fiz direito, comecei a fazer direito. Gostava de futebol, eu maracanã direto, jogava tênis, não sei o quê. E, de repente, escrevia uma coisa ou outra, mas ali como todo adolescente escreve, escrevia sem ler, escrevia por transbordamento afetivo, nada além disso. E, de repente, temos um amante da literatura. Eu acho esse livro tão... Inclusive como objeto, ele é tão convidativo, assim, para a gente mergulhar nele. E, num determinado momento, no próprio ensaio que você fala sobre o amante da literatura, você diz que, enquanto os poetas abrem mão de suas próprias vidas em nome da poesia, os amantes da literatura precisam abrir mão de seus próprios nomes, de seus nomes próprios, para atingirem a condição de serem homens-livro. E cita os personagens do filme do Truffaut, do Fahrenheit 451. Isso é tão bonito, né? Para quem ama literatura, é tão interessante essa doação e essa troca. É, é uma doação, uma troca e, ao mesmo tempo, é um duplo queimar, né? Quer dizer, tem esse queimar que você mencionou. Eu acho que é alguma coisa nesse entre, nesse duplo incêndio, né? Que se dá o que a gente faz. Quer dizer, daí o filme do Truffaut, né? Quer dizer, que os livros são incendiados também, né? Os homens-livros se tornam um livro porque os livros são incendiados. E os livros, uma vez incendiados, eles passam a ser corporificados e vocalizados por cada uma dessas pessoas que não se chamam pelo nome próprio, né? Quando eles se apresentam, é, muito prazer, eu sou a República de Platão. Eu sou crime e castigo, eu sou guerra e paz. Eles são dois, né? Eu sou guerra e paz e são dois, a brincadeira lá do Truffaut. Mas, assim, eu acho que é um duplo incêndio, né? Assim, é um... Algo de você se queima para você entrar num devir livro, num devir criação, né? Claro, e o livro também se incendeia, não existe um livro nele mesmo, né? O livro também se incendeia para ele ocupar o teu pensamento, ocupar tua voz, ocupar suas palavras, né? E alguma coisa se produz nesse desguarnecimento de fronteiras, já que você usou o termo antes também. Nesse desguarnecimento de fronteiras, a gente tem aqui uma coletânea de poesia reunida de 93 a 2007 que chama A Fronteira Desguarnecida, que é o nome da poesia que a gente abriu o programa, mas também é o nome de vários... Em vários momentos da sua trajetória aparece esse termo. Esse termo surge para mim no poema que você estava lendo, né? De um livro intitulado A Fronteira Desguarnecida, o poema que intitula o livro e que depois vai intitular A Poesia Reunida. E, a princípio, ele quer dizer o desguarnecimento da fronteira entre a pessoa e a cidade, né? Quer dizer, é como se a gente está andando na rua e você também é fumaça, e você é sirene, e a sirene te fala, né? O poema diz exatamente isso, né? Quer dizer, isso que te atravessa e que não tem como distinguir entre você e a cidade. Esse é o primeiro movimento em que aparece esse termo, né? Mas tem outros, né? E tem outros, para mim, muito fundamentais, que vai para o lado teórico também, esse conceito, numa outra dimensão em que, a princípio, seria o desguarnecimento da fronteira entre poesia e filosofia, ou entre poesia e teoria, né? Muito diretamente falando, muito especificamente falando, né? Teria esse outro campo dessa palavra para mim, desse conceito para mim, que é desguarnecer a fronteira entre o poético e o filosófico, entre o poético e o teórico, ou seja, fazer uma poesia que, de alguma maneira, incorpore o filosófico, fazer um discurso teórico, uma escrita teórica que incorpore o poético, né? Ao mesmo tempo que também que é um conceito que, me parece, que serve para o mundo contemporâneo, de modo geral, para muitas dimensões, né? E me parece que o desguarnecimento da fronteira também é uma relação, nesse sentido, necessária de... Saudável, né? Saudável, de incorporação do outro, né? De você ter uma abertura para o outro, né? De você estar num constante movimento de escuta do outro. Quer dizer, se há a fronteira estabelecida, também vivemos um momento de maior fluxo migratório de todos os tempos, talvez, né? Então, também que, como é necessário esse desguarnecimento da fronteira, ainda que com muita dor, né? Ainda que com muita dor. Eu lembro de um papo com o Alberto da Costa e Silva, que é um dos grandes conhecedores da história de África. Perguntei para ele, né, sobre as fronteiras artificiais do continente africano, que teriam sido criados pela Europa. Aí ele vira para mim e diz, todas as fronteiras são artificiais. É, ao mesmo tempo também, quer dizer, talvez seja importante também falar que também o termo desguarnecimento de fronteira, ou a fronteira desguarnecida, né, como eu uso, ele também provém exatamente do fato de existirem as fronteiras, né? Quer dizer, é um termo que também só... A importância dele vem do fato de que as fronteiras existem, né? E por elas existirem que é preciso desguarnecê-las, né? É preciso fraturar, furar, criar linhas comunicantes, né? Se deixar afetar pelo outro, né? Se deixar afetar pelo outro. Você abre dizendo, jamais ouviu alguém dizer que sentiu as palavras de um crítico literário brasileiro lhe tocarem a alma, o coração ou os nervos. É essa provocação que você faz à crítica e aos críticos de, ao falarem de poesia, permitirem, se permitirem serem poéticos, complementando a criação daquele poeta e não apenas olhando de cima como se tivessem, né, o saber do que é bom ou do que não é bom. Exatamente, quer dizer, essa ideia aí, e ao mesmo tempo isso que pode parecer novo aqui no Brasil, né? Não tem nada de novidade, quer dizer, o século XX do Brasil, abrindo com Euclides da Cunha, por exemplo, né? O Euclides da Cunha, ele diz que os sertões, ele sabe que quem vai entender aquele livro são os poetas, né? Tem uma crítica do José Veríssimo, uma crítica muito elogiosa aos sertões, mas que fala de um certo exagero de termos científicos, né? E o Euclides responde com uma carta, e o Euclides fala assim, isso em 1903, 1904, não lembro exatamente a data, mas é ali, nos primeiros anos do século XX, e o Euclides fala, o consórcio entre ciência e arte é o que há de maior no pensamento do nosso tempo. Isso abrindo o século XX aqui no Brasil, né? E ciência aí no caso, no caso dele, implica uma multidão de pensamentos, implica a filosofia, que na época era entendida como ciência aqui no Brasil, o positivismo, né? Implica a geografia, implica sociologia, antropologia, né? E etc e tal. Então, eu acho que essa provocação é uma provocação que vem, por exemplo, de Euclides da Cunha, que diz que ele quer escrever para o coração, ou o Gilberto Freire, que dizia que quer escrever para os nervos, no caso a Grande Cezala, né? Quer dizer, alguns críticos no Brasil, esses críticos escritores, digamos assim, esses críticos que são criadores de pensamento e de escrita, né? Gilberto Freire queria ser, sobretudo, um escritor, ele mesmo diz, né? São os críticos que entendem que o próprio pensamento crítico ou teórico, né? Quer dizer, ambos fizeram crítica no sentido literário, e o pensamento teórico tende a estar junto de uma escrita que seja ela própria criadora também, né? Agora vamos dar uma mergulhada nos seus livros, nos seus poemas. No finalzinho desse bloco, eu vou deixar aqui Ciência e Ciência, número 2, seu primeiro livro, que é de 93. Ciência e Ciência, número 3, os poemas ficarão guardados no cofre de ferro vazio de uma embarcação antiga, não por superstição, apenas para agarrarem mais facilmente o silêncio. Ciência número 2, ou pensando melhor, os poemas ficarão guardados no cofre de ferro de um dos bancos das esquinas do bairro, não por superstição, apenas para descolarem mais facilmente alguma grana. Esse poeta que nasce em 93, como é que você olha para ele hoje? Eu olho para ele hoje como aquele que, de alguma maneira, começou, é o momento do primeiro livro de publicação, tem uma epígrafe, esse livro que me é muito cara, porque é uma epígrafe que vem da rua, de um momento que eu estava... Ah, é genial. Assim na bucha eu não falo não, mas deixa eu me esquecer que de repente eu falo. Essa frase é uma frase maravilhosa, que eu vi andando na rua, quando eu passo por dois rapazes que estavam conversando, eu não vi absolutamente nada senão essa frase de um deles. Eu não sei o contexto dessa frase, eu não sei absolutamente nada, eu sei que quando eu vi essa frase eu fiquei, saí chorando, saí tremendo, entendeu? E sempre pergunto o que fica desse poeta, né, iniciante, talvez fique essa escuta do outro, né, esse fazer poesia nessa abertura e nessa escuta do outro, né, assim, acho que talvez seja isso que o nosso momento poético e político mais requer nesse momento, né, assim, acho que a política brasileira está num momento de uma negação do outro completa, né, é uma tentativa de negar o outro, negar a população, negar os anseios do povo. Muitas vezes até de tentar aniquilá-lo, né. Aniquilar, aniquilar não só simbolicamente, como realmente, né, quer dizer, algo que transita do simbólico para o real, esse aniquilamento de uma maneira apavorante, né. Então, acho que a grande dica do poeta e da epígrafe, né, do que fica para mim como poesia, é poesia uma escuta do outro. Então, pegando para que poetas em tempos de terrorismo como uma provocação, a gente no próximo bloco vai mergulhar na obra poética de Alberto Puxeu. Vamos sair daí, a gente volta já. Ciência Letras está de volta, conversando sobre a poesia de Alberto Puxeu. Comigo, no estúdio do Canal Saúde, o poeta, crítico literário, ensaísta, Alberto Puxeu. Vou ler um trechinho aqui de uma poesia que abre ecometria do silêncio. Não fui ao túmulo do poeta morto, cravar a testa no cimento duro. Não fui à casa do poeta morto vestir seus óculos, sentar à mesa de trabalho ou de jantar, ler os livros envelhecidos na estante ou manuscritos em caixas, arcas e malas. Não caminhei pela rua do poeta morto recitando seus versos de cor, trazendo escombros junto a mim. O que pôde tocar, não toquei. Nunca quis sua caneta em meu bolso, transpirando seu suor em minhas páginas escassas. Não ansiei por cartas de elogio, indicação a editores, artigos em jornal. Deixei as poucas lembranças, como as fotografias em comum, para o esquecimento. Quase não me lembro. Do poeta morto. E segue, né? Mas é só também para trazer um outro fôlego. É. De um livro chamado Ecometria do Silêncio, que é de 99. A gente falou do Cidade Aberta em 93. Tem dois entre eles. O Escritos da Frequentação, de 95. Isso. Que fala muito da palavra, né? Ela aparece com muita força. A Fronteira Desguarnecida, de 97. Que a Cidade Retorna, junto com o Espanto com as Palavras. E umas pitadinhas de passado, né? Que tem ali. Como é que a gente pode falar desse período, né? São muitos livros. Gostaria de me deter em um por um. Mas como é que a gente pode falar desse período? É, tem uma presença da cidade muito grande, né? Neles. Quer dizer, o primeiro livro se chama Na Cidade Aberta. Depois, Na Cidade Aberta, volta como uma parte do Escrito da Frequentação. Depois volta também como uma parte da Fronteira Desguarnecida. Então, tem essa presença muito intensa da cidade, né? Desse desguarnecimento da fronteira entre a pessoa e a cidade. Que, na época, não era o tanto falar sobre a cidade que me interessava. A cidade como tema da poesia. É claro que a cidade acaba entrando como tema da poesia. Mas o que eu queria realizar era uma sintaxe urbana, né? O desejo ali meu, na ocasião, era realizar uma sintaxe que tivesse esse desregramento que a cidade tem. Essa simultaneidade fraturada que a cidade traz. Esse era o desejo ali no momento. O poema que você leu, o Decometria do Silêncio, é um poema em prosa, mais longo, né? Assim, quer dizer, também teria essa variação nesses primeiros livros. Em todos os livros tem uma variação de modo ou de forma, né? O primeiro são versos curtos. O segundo são fragmentos, né? Numerados, como se fosse um certo passo a passo da escrita. O terceiro, que é a Fronteira de Onecida, são bloquinhos, né? O Decometria do Silêncio começa em verso, cada poema começa em verso e termina em prosa. Menos esse, né? Menos esse que você começou a ler um pouco, que é em prosa, né? Que é um poema em prosa. E foi um poema muito estranho para mim, porque foi um poema de um momento sofrido. É um poema muito solitário, né? Um poema que eu estava ali com algumas questões, mesmo em relação ao meio, essa coisa da escrita e coisas que acontecem ali no meio. E é um poema que é um certo elogio à solidão, né? Não fui ao túmulo do poeta morto, essa coisa, essas visitas aos túmulos que as pessoas fazem, visitas a casas de poetas mortos que as pessoas fazem. E é meio um distanciamento disso, né? Mas é um... Talvez tenha nele o que nos últimos livros vai se tornar cada vez mais frequente, que é um fôlego e uma busca por poemas cada vez mais longos, né? Acho que a poesia minha é uma poesia que vai se tornando cada vez mais longa. E eu vou fazer então um salto pegando essa sua deixa sobre a solidão para ler um trechinho do Vale do Socafão, desse Para que poetas em tempos de terrorismos? Eu estava só com um livro, sem saber ainda se um livro me tira da solidão ou se na solidão me insere. Eu estava só nos arredores de uma casa que nem é minha, sem saber ainda se essa casa ou sua vizinha, que desde há muito, sem ser minha habito, me tira da solidão ou se na solidão me insere. Eu estava só quando nos dias anteriores havia visto você passar por perto, sem saber ao certo se a cada vez que partia charmosamente desengonçado era porque me vira ou se alguma força desconhecida por mim o fazia partir. Eu estava só, deitado na sombra por entre as árvores, nos arredores da casa que habito, lendo um livro, sem saber se a sombra, as árvores, a casa e o livro me tiram da solidão ou na solidão me inserem. Quando você lentamente chegou sem me ver, que dessa vez quando me viu aproximou-se ainda mais de mim, parou, colocou a língua para fora, enquanto eu atônito me lembrava de Lawrence, dizendo que se os homens fossem tão homens quanto você e você, valeria então apenas serem olhados. Eu estava só, sem saber se a sua presença, a dois metros de mim, olhando para mim, na mesma altura que eu, deitado no chão por entre as árvores, também o olhava. Me tirava da solidão ou na solidão ainda mais me inseria? Eu estava só com você, sem saber o que você via em mim, mas sabendo que o que quer que você, como esfinge, visse em mim, nem me decifraria, nem me devoraria, mas me deixaria tão somente ali, atônito, sendo que sem saber eu sou, diante apenas do enigma que você, tampouco jamais revelaria, enquanto eu ficava ali, sem saber se você, lagarto, me tirara ao menos um pouco da solidão ou se nela ainda mais um pouco me inserida. Então você, charmosamente desengonçado, foi mais uma vez embora. É bonito de ler, ele tem uma fluência que vai nos levando, como a poesia tem esse poder de condução para um universo, ao mesmo tempo que quando nos faz pensar, nos faz sentir. Você falou dessa cidade que, desguarnecida, as fronteiras permitem que você circule por ela, sendo afetado por ela e fazendo disso matéria de poesia. Nesse livro aqui, a poesia contemporânea, você fala de quatro grandes poetas e ao mesmo tempo você mostra para a gente agora, através de imagens, como que também há uma poesia, não só uma poesia que você pode depreender, mas poesia que grita nas ruas da cidade. Por que você se estimula a ponto de nos presentear com esses flashes de coisas que muitas vezes desaparecem, porque essas poesias não são necessariamente perenes? Isso começou a acontecer em Portugal, na verdade. Eu estava em Lisboa, eu tinha ido para Lisboa, porque eu estava estudando na época um poeta português que eu amo muito, que é o Luiz Miguel Nava, um poeta que eu acho um dos grandes poetas da língua, já morreu, apesar de morrer tragicamente, teria hoje seus talvez 60 e poucos anos, alguma coisa assim. E eu ficava entre lendo coisas, indo na biblioteca e andava muito pelas ruas em Portugal. E um dia eu estava andando ali pela Alfama, como todo dia eu andava muito pela Alfama, e vejo uma frase na rua que era distorção de possibilidades. E uma seta para cada lado, eu falei, caramba, isso podia ser Aristóteles, isso podia ser tanta coisa, e tirei uma foto com uma maquininha digital simples que eu tinha na época, e fotografei por brincadeira. E depois eu vi outra frase também incrível lá e fui fotografando. E quando eu voltei ao Brasil, eu falei, gente, os portugueses fazem grafites incríveis, colocam cada frase incrível no Brasil. E quando eu volto, eu vejo em Santa Tereza a frase de baixo dessa, que é o sentido não tem direção. Eu falo, gente, então não é os portugueses, né? E a partir daí isso virou uma obsessão, que é de fotografar esses grafites, essas frases, como você falou, que podem ser lidas como berros, né? E como estão nos muros da cidade, é uma certa escuta desses muros, né? Como escutar a cidade, né? Quer dizer, é uma escuta da própria cidade, digamos assim, essas palavras, essas frases escritas no corpo da cidade, né? A cidade berrando para a gente. Então, eu passei a fotografar, e acho que esse livro tem umas 80 dessas frases, né? Que eu fui fotografando obsessivamente. E ela está dentro, essas fotos estão dentro de um ensaio chamado A Poesia Contemporânea, que intitula o livro, né? E esse A Poesia Junto, né? Não é A Poesia, né? É quase que também pode se ler como uma negação, né? É essa ideia, né? Você é obrigado a ler tanto pelo som quanto como artigo, né? E pela grafia como privativo, né? Então, essa indecidibilidade da poesia entre ser e não ser, né? Entre a poesia é alguma coisa e a poesia não é, ao mesmo tempo, né? Uma não garantia do que é a poesia, uma indeterminação do que é a poesia. E a minha ideia nesse ensaio, que é um ensaio em que eu não falo sobre essas fotos, em nenhum momento não falo sobre grafite, né? É um ensaio a partir de uma teórica argentina, que na época foi muito importante para mim, que é a Josefina Ludmer, que escreveu um livro chamado Aqui, América Latina, que hoje já está traduzido, na ocasião não estava. E é a partir desse contato com ela que eu faço esse ensaio e que resolvo exatamente não falar das fotografias dos grafites das ruas, mas terminar o ensaio com as fotos. De maneira que as próprias fotografias prolongam o ensaio, são ainda um ensaio fotográfico agora, porém fazem parte do ensaio. E podem ser extremamente profundas, né? Nós não vemos as coisas como elas são, vemos-las como nós somos. Que tem a ver com tudo que a gente está falando aqui, ao mesmo tempo, desse atravessamento, né? Que permite com que você se refaça, se desfaça. A poesia e filosofia por poetas e filósofos em Atuação no Brasil, que é um livro que se organizou. Esse livro, na verdade, é uma segunda edição, né? Tem uma história que é curiosa, que é a primeira coisa de ensaio que eu fiz. Quer dizer, ainda que não seja um livro autoral, né? Um livro que eu organizei, né? Eu tive a ideia do livro, né? Que isso é de 97, de 98, a primeira edição, ou 99, por ali. Saiu pelas sete letras a primeira edição. E que eu queria pegar poetas em ação aqui no Brasil que fossem formados em filosofia, né? Então, você tem a Ulite Fontela, que é o último texto dela, uma história linda e trágica, porque o dia que eu recebo o livro, o dia que eu soube que o livro estava pronto, ela morreu. E a gente estava trocando cartas, a gente estava trocando cartas, e ela do hospital me escrevendo. Então, foi uma relação muito intensa, e acabou sendo um texto importantíssimo, tanto pela beleza e pela força do texto, que é um texto maravilhoso dela, quanto por ter sido o último texto da Ulite Fontela, né? Mas também tem um texto maravilhoso do Cícero, tem a Adélia Prado, tem o Marco Louqueza, tem o Magno, tem muita gente, tem o Rubens Rodrigues Torres Filho, que é um... Mas era essa a ideia. E aí, ano passado, o Natan, que é o editor da Muinche, que a gente não se conhecia, me procurou querendo reeditar esse livro, tanto tempo depois, e fez essa belíssima edição, e acabou de sair. Puxa, eu, para terminar, a gente está com pouco tempo, mas que porra é essa? Poesia. É uma coisa que lá no Amante da Literatura, você já faz, né? Para que serve a literatura? Para que serve a poesia? Você fica o tempo inteiro provocando, e se provocando a partir dessas questões que... Como responder, muitas vezes, o que não tem resposta, né? Pois é, o próprio ensaio que intitula, né? O livro, que porra é essa? Poesia, né? Ele não busca, em nenhum momento, responder essa pergunta, né? Ele vai prolongando essa pergunta. Agora, é importante dizer que, talvez, algumas coisas rápidas, né? Uma é que me parece que, em cada interrogação como essa, né? Que porra é essa poesia, interrogação? Essa interrogação já esconde uma exclamação, né? Quer dizer, é o fato da poesia se mostrar com tanta intensidade, para alguns de nós, pelo menos, né? E, ao mesmo tempo, me parece ser necessária para o nosso mundo. A política tem muito o que aprender com a poesia, me parece, entendeu? Não é o contrário, não é a poesia que tem que aprender com a política. Me parece que hoje é a política que tem que aprender com a poesia. E, ao mesmo tempo, esse que porra é essa? Que tem uma brincadeira, é claro, né? Que porra é essa, entendeu? Uma brincadeira com a pergunta da filosofia por excelência. O que é isso, né? Brincando com essa fala popular, que porra é essa? E que tem uma certa raiva também nessa frase, né? Da gente ter que se colocar essa pergunta, como se não basta a poesia. A gente tem que perguntar, né? Que porra é essa, entendeu? Talvez a filosofia tenha começado com uma pergunta a partir da poesia e pela poesia também. Então, isso nos constitui essa necessidade dessa pergunta e a resposta, é claro, que é sempre um gesto de criação possível, né? Não é uma resposta que você possa definir o que é a poesia, mas você pode dizer de várias maneiras, né? E a provocação, muitas vezes, é a própria pergunta mesmo, né? Vamos ficar nos perguntando, que é o que a filosofia faz também, né? Não venha pedir respostas prontas para a poesia, porque ela está aí para abrir mundos e não para fechá-los. É, e tem uma passagem do Aristóteles que muito me marca, entendeu? Que é uma passagem que ele fala... Porque Platão tinha dito que a origem da filosofia é o espanto e o Aristóteles continua falando isso, né? Depois ele vincula o espanto ao impasse, à aporia e ao não saber e termina dizendo, por causa disso, do espanto, da aporia e do não saber, o poeta e o filósofo, de certo modo, são o mesmo. Terminar melhor do que com essa frase impossível. Parabéns pela obra. Muito obrigado. E brigadíssimo pela presença aqui conosco. E muito obrigado pelo convite e pela conversa tão agradável também. O programa Ciência e Letras é resultado de uma parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Se você quiser entrar em contato conosco, mandar sua crítica ou sugestão de leitura, nosso endereço eletrônico é canalsaude.fiocruz.br. A gente se vê no próximo programa. Até lá! Para entrar em contato com a editora Fiocruz, acesse www.fiocruz.br barra editora ou ligue para 21 3882 9007. A gente se vê no próximo programa.